Glória perdida Análise É claro que ele tá enquanto... Vai querer falar com ele pessoalmente Sai do quarto aí ou bebê chorão do caralho? O que você quer nessa porra? Você vai morrer? Glória Sua glória final Receio perguntar o que significa Não estou sendo claro Meu período em Midgard acabou Agora desejo ver o salão dos meus ancestrais Se você quer morrer Não vai ser um ato meu Não estou falando de morte Eivor Estou falando de vida Vida e glória eternas Sei que ando com a cabeça nas nuvens ultimamente Sei que falo coisas que você não compreende bem Não, você só é chato mesmo Mas só peço que você confie em mim mais uma vez Na minha viagem final Voltar pra Noruega Me despedir do meu pai E cumprir meu destino Voltar pra Noruega? Preciso discutir isso com a Hunvi Se é necessário Vou esperar sua resposta perto das docas Não me deixe esperando A trilha sonora da Noruega É a única trilha sonora desse jogo que é marcante O resto é totalmente esquecível Mas ok, vamos lá né velho Eu não aguento mais esse Sigurd na minha vida Não vejo a hora de mandar ele não tomar no cu Quero ver o mapa da aliança E como é que faz pra gente falar Talvez seja a hora de voltar pra Noruega O Sigurd está ansioso pra ver o pai Além disso, eu não sei Soube de coisas ruins sobre Styrbjorn no ano passado Se você for Vá com cuidado Vamos embora agora E voltar assim que possível Ótimo E cuidem-se em vocês O cara abandonou a esposa total né velho O cara abandonou realmente a esposa total E foda-se se você pegou ela não Não muda nada no jogo velho Caralho, os cara cagaram pra Hunvi na história velho Zero impacto o que você faz com ela Que coisa não Ai ai Vai fazer um banquete antes da viagem né Eu não fiz isso até agora A porra A porra Se hoje nem vivo, eu banquei de se pau no cu Espera só agora, meu 20 Será que demora muito essa missão aqui? É longa essa missão? Senão acho que vou deixar pra fazer outro dia Vamos então, Eivor Pra Noruega E muito além Tomara que isso vai pro inferno, maluco chato Ótimo, ótimo Vamos Eu tô enjoado de Inglaterra mesmo, de fato Nossa, cansei desse lugar já, velho E se eu vou sair de lá Se eu vou sair da Inglaterra Pra ver o Sigurd subir na minha vida, vai ser melhor ainda Se eu vou sair da Inglaterra Se eu vou sair da Inglaterra Se eu vou sair da Inglaterra Pouca coisa mudou Mas parece... Desconheça Esses poucos anos fora Nos moldaram mais do que todas as décadas que passamos aqui E isso tá frio pra cacete Não lembrava ser tão frio Cadê a música top desse lugar, velho? Não, essa nada Essa música do barco é horrível Essa música do barco é horrível Não, esse é um homem Enquistador Você quer falar com ele? Sim Cara a cara Vou falar a verdade Ah, Rextad Ela prospera Apesar do nosso pai Sem dúvidas Tem certeza disso? Vou dizer o que precisa ser dito Você teme sua reprovação? Ah, não Eu a desejo Talvez o velho cachorro tenha perdido o latido Ou talvez você reacenda uma chama nele Inspire-o com histórias das nossas glórias Se acontecer, vou atiçar a chama até queimá-la O que pensa que tá fazendo? Preciso dos seus olhos, amiga Pobre pinguço Nunca vai embora Se nascer ao pôr do sol, ele ficaria sentado Eu queria que ele tomasse pelo menos um banho Ué O que foi que Handig disse? Nosso pai passa os dias nas casas de hidromel E as noites em tábuas de madeira Isso mesmo Vamos nas casas de hidromel Me lembro de uma por aqui Um buraco onde homens encharcam a infelicidade Vamos procurá-la Viemos de mãos vazias Nenhum presente pra oferecer Rápido, bota o presente Vixe Tá bem o cara, hein? Vamos embora Olha pra ele Pai Pai Sigurd Meu filho Avor Pela bênção de Odin Deixe eu olhar pra vocês dois Pare Já está bem perto Sangue de Tyr? O que houve aqui? Que ferimento doloroso Você está bem? Muito melhor do que parece Eu garanto Isso Isso merece um brinde Sua jornada deve ter sido longa e gelada Uma bebida para aquecer seu sangue Não viemos beber e nem festejar Só ver os destroços do que um dia foi um grande homem E depois? Iniciar uma nova guerra com o rei Harald? Reivindicar a coroa dele? É o que desejam Semear mais caos aqui? Você é ridículo, velho O que poderia me interessar nesse remanso congelado? Te interessar? Você me tomou a riqueza quando partiu para a Inglaterra Suponho que faria de novo Não fui eu Você nos deixou sem nada quando jurou lealdade ao rei Harald Levamos só o que a gente merecia Se quiser a gente paga agora em dobro, amigo Eu voltei por uma única razão Me despedir E agradecer você Pelo seu fracasso colossal Fracasso? Como pai, como rei, como homem Pois sem isso eu não teria descoberto minha verdadeira essência Meu fracasso, como você chama Meu juramento ao rei Harald Foi o único caminho sensato para um homem na minha situação E o que aconteceu com você? O que fez da sua vida desde então? Bebe como um condenado e chora pelo que podia ser diferente? Eu... Eu trabalhei muito para mediar a paz nas nossas terras Para espalhar a mensagem de unificação do Harald Soube que você dorme embaixo da cama do Harald Sempre à disposição E que ele usa sua boca aberta como penico Você minimiza meus serviços a um grande e poderoso homem É assim que trata quem te serve, Sigurd? Seu verme patético Sigurd A gente não veio para isso Planos mudam Como corações Esse não Esse não E você, Eivor? Eu quero que vocês irem tudo para casa do caralho, velho Amigo, encontra a paz aí fica de boa, né? Não dá para mudar o passado, velho Desejo que encontre alguma paz nessa nova vida que você encontrou Não encontrei, Eivor Eu escolhi O único caminho a seguir que não levava a mais violência Morte e sofrimento Seu pai teria entendido Ele morreu para evitar um destino semelhante Para salvar sua família Às custas da sua reputação Não Meu pai Ele... Ele foi Ele te amava Só isso Argar, bobagem Já ouvi o suficiente Sigurd Desde o dia em que você nasceu Tudo o que eu queria era passar meu título Minhas terras Meu povo Para você Mas os anos nunca são iguais E com o passar do tempo Certas verdades pareceram inevitáveis O nosso reino foi o último da Noruega a resistir aos avanços do Harald Opor-se a ele seria o nosso fim Você não sabe disso A gente podia ter reagido A gente podia sim E ter sofrido inúmeras baixas Por nenhum motivo além de proteger nosso orgulho Nunca saberemos da verdade Pois você teve muito medo de arriscar Cuide bem dele, Eivor E se tiver a oportunidade Traga-o de volta da beira do abismo E eu não, eu vou empurrar ele lá Ele é meu irmão Não meu cão Fique bem meu velho E sirva seu rei com honra Esse assunto infeliz está encerrado Já vai tarde E agora navegamos para outras costas Para o meu verdadeiro objetivo Meu destino O fim da minha estrada Vou seguir você até onde desejar nesse mundo, irmão Mas se pensa em nos levar mais longe Talvez eu reconsidere Você não vai reconsiderar, Eivor Acho que vai se maravilhar com o que tenho para mostrar Ainda está pensando no seu pai? De forma alguma Só estava refletindo sobre minhas visões Considerando Se estão presentes como memórias de ontem Fala aí o que você viu, amigão Vamos embarcar nessa onda aí Descreva-as para mim Suas visões A mais recente foi de uma porta enorme encrustada em gelo Bem ao norte de Hordafilk A pedra saga encrustada no topo do ar As visões ficaram mais fortes E a porta abriu Revelando muitas coisas A árvore da vida Igdrasil Os campos dourados de Valhalla E os rostos dos nossos deuses Todos me chamando de Amigo, irmão, guerreiro Me senti em casa entre eles Aquecido pelo seu amor É melhor saber Você não está sozinho nessa Também ando tendo visões É mesmo? E o que elas previram? É difícil dizer Já vi Odin me levando para as sombras Já vi Tesselans tecendo destinos loucos A partir de poças de sangue Eu vi a grande fera Fenrir Os galhos da árvore do mundo E um homem com... Continue? Valka me alertou de uma grande traição Mas... Eu não sei dizer que forma ela toma Entendo Eu cumpro com a minha palavra, Sigurd Você sabe... Traição não é comigo É claro que não Você é tão firme quanto um pilar de pedra Vamos lá Meu destino aguarda Ai ai ai... Ai ai... Hum... Interessante... Mais dela! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá perguntando por que então? Tch Ainda mais Os cristãos são inimigos fortes Eles enxergam um homem no céu Que impunha um machado Superior a todos nós É um incentivo poderoso Nós emponhamos os machados Usamos como queremos A mulher, Fulk No tempo que passei com ela Por mais que doesse Ela me mostrou coisas Coisas tão estranhas e maravilhosas Que quase sou grato pela sua traição O que ela fez com você foi cruel além da conta Mas com cada açoite do Halion Cada cicatriz A perda do meu braço Minhas visões se intensificaram Se vê o lado bom disso, ótimo O cara inventou a síndrome de Estocolmo Até os doidos podem oferecer sabedoria O Jesus deles era esquisito Agora metade do mundo conhecido ama ele E ninguém nos ouvia quando a gente era jovem E traçava planos embaixo de mesas de tabernas Nem mesmo meu pai Esse é o Sigurd que eu conheço Dá pra não voltarmos pra Inglaterra E terminar juntos o que iniciamos? Não, esqueça tudo isso O futuro é adiante Uma grande riqueza nos aguarda Estou com você irmão Até o fim Eu jogava ali no barco e voltava pra Inglaterra Mas se você é tão grande assim Nada aí maluco Joga ele na água Bonzão Eu acho que não toca a música do lugar quando está na água É só em terra Uma fúria alva está no caminho Continue adiante Conhece o caminho? Como conheço minha mente? Vamos atravessar o lençol invernal como espadas partido palha Não se preocupe Morrer em um pior desolado A gente seria a vergonha do clã Ha! Isso mesmo! Ela pra dentro! Sim! 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 Me parece familiar Ei vô! Vamos continuar O restante Esperem aqui Espera aí se fodendo Se fodendo no gelo Não tem minha árvore pra fazer uma briga aqui maluco Tá com frio aí amigo? Siga-me! Por esse reino de neve! Siga-me! Temos que esperar isso passar Ah! Atordo gelo contra a pele! Divirta-se Eivor! Percorremos o caminho dos deuses! Pra onde? Mais geleiras e desertos de neve? Pra glória! Não dava pra esperar essa tempestade se acalmar? Com esse navio onde temos hidromel e comida pra nos aquecer? Não! Temos que confrontar os presságios e honrar os deuses! Eles não vão nos procurar! Temos que ir até eles! Seríamos uma companhia com ossos congelados e gelo no lugar dos olhos Não precisa temer o frio Eivor! Os ventos e as neves não trocam o lugar pra onde vamos! Pessoal, a gente vai chegar lá daqui 5 horas nessa velocidade, né? Porque não dá pra aumentar a velocidade! Daqui 5 horas a gente tá lá! Que frio cruel, como o vento de Nifunheim! Fique firme! Não deve estar muito longe! Deve estar perto! Conheço o formato dessas pedras! Sim! Estamos perto! Pro bem dos dedos congelados! Assim espero! Ali! Aquele lago congelado! Deve ser aqui! E adiante tem uma caverna! Você não vai dizer aonde vamos? Logo você vai! Ainda tá nessa, Sigurd? Que pariu! Não dá receio! Ali! A caverna! Lá dentro está o portão sagrado! Eu já teria voltado fácil! O gelo parece frágil! Consegue quebrar? Quebra aí, ué! Puxa! Não é você que tá me trazendo com o lugar? Quebra essa porra! Finalmente! É isso mesmo! Deuses! A porta! Você já viu isso antes? O espaço acima! A pedra saga ficava ali, não é? Há muito tempo! Sim! Agora se afaste! O cara tá falando brasileiro aí, velho! Vai invocar o futuro! Vai invocar o futuro! Como você fez isso? Onde aprendeu essas palavras? Eu falei aí! Minhas visões são memórias! De uma vida já vivida! Vem! Deuses! Que lugar é esse? Não tem nada para lutar aqui não, mano! Não tem nem símbolo no mapa! Por aqui! Essa placa vai nos levar adiante! Ou era assim? Ou era assim? Ciga! Eu... Eu não sei o que dizer! Isso é tudo muito estranho! Vou ouvir nesse lugar! Nesse lugar antigo e sagrado! Pra onde vamos? Pro salão dos mortos e os campos dourados! Pra Valhalla! Mas eu tô vivo, cê sabe! Mas eu tô vivo, cê sabe! Essa estrutura foi criada por anões? Foi muito bem feita! Isso é verdade! Duvido que Gunnar seria capaz de criar algo melhor! E essa caverna? Tão profunda! Zumbindo com magia! Ali! A árvore antiga! A árvore da vida! O que é isso? Veja como se ergue orgulhosa! Eu estou dizendo que são alienígenas, mas só foram os alienígenas! Aqui, todas as raízes de vida crescem juntas! Os escaldos chorariam ao contemplar essa imagem! E ainda tem mais! Eu juro por todos os nomes do pai de todos! Isso é só uma provinha do que tenho reservado pra você! Minhas visões vão mais longe! Até o salão de Odin! É foda! O cara pegou o roteiro do jogo né velho! Aí chama de visão! É foda esse cara velho! E aí voltou! Ali! Está sentindo isso? As energias sagradas? Nunca vi uma coisa tão grandiosa! Esse santuário é nosso! Vai abrir pra nós! Observe e veja por si! Como você sabe dessas coisas? Isso tudo estava na sua visão? Isso tudo! E mais! Que viagem é essa? Meu Deus! O cara quer ir com isso! Vamos ver né? Essa aqui de árvore não tem nada! Me desculpa velho! Essa aqui está muito estranha velho! Sim! Estou me lembrando! Esse antigo santuário é iluminado por essa esfera de metal! E esses ramos radiantes, esses galhos? Eles nos darão acesso ao refúgio dos deuses! A Valhalla! Tudo pronto? Eu tenho opção? O que há além de tudo isso? Onde isso vai dar? Tome seu lugar ali no meio! Que você vai ver! Esse aqui é o famoso rolê torto que chama! Rolê torto! Rolê bem torto! É esse aqui! Meu Deus! Essa aqui é a Matrix! É a Matrix! Salve voadores! Alma visitante! Toma na espinha! É a Matrix! A Matrix tem exatamente esse bagulho ali! Olha a capa! Tem que ele está lá branca por que? Eu olhei em volta, lá não tinha nada Nenhum símbolo na HUD ali em cima também E aí 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 A força que eu tenho! A canção do combate! Olhe pra mim, Ziga! Junte-se a mim quando os arcos vão agarrar! Eu pensei a janela! Também tem esse nome de verdade! Ah, aconteceu! Perdeu o braço de novo! Tudo bem, Eivor! Aqui não forma cicatriz, só sabedoria de batalha! O dia acabou! O dia acabou! O que aconteceu? Estamos vivendo o dia da marmota aqui, amigos! Aquele filme lá... O que é o nome? Age of Tomorrow, do Tom Cruise! Só pode ser os cascos desleitos! Estão batendo na minha cabeça! Leve-nos a glória, Ravi! Temos orgulho em servir você, Ravi! Molhe meus lábios com mais hidromel, irmão! Sigurd! Seu braço cresceu de volta! Ele nunca se foi, Eivor! Não de fato! Nada é permanente aqui! Nada exceto a coragem e reputação dos seus guerreiros! Nós somos imortais nesse lugar! Vamos descobrir isso juntos! Um novo dia? Eivor! 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 Estou com o problema do jeito da forma que a gente vira para cá, velho! Isso aqui é bem ruim! Eu não fiz nada agora! Você perdeu seu braço de novo! E vai voltar de novo! E vai voltar de novo! Pai! É mesmo você? E vamos de dia da marmota de novo! Não... Não pode ter sido meu pai! Não pode ter sido meu pai! Rav, retorna para nos criar a vitória! Skull! Skull! Pegue o chifre! Brade-o viva da batalha! Caras calda de guerra e versos! O que está achando dessa loucura? É! Impressionante, de fato! Erga o chifre, Eivor! O que lhe impede? Meu pai! Vário! Já viu ele nesse salão? Não o vi! Ele devia estar aqui! Não! Ele morreu covarde! Não! Mas pelo olho de Odin, eu juro que o vi! Em Valhalla! Esqueça as aflições! Abra a mão da procura! Nós merecemos a alegria! A jornada está cumprida! 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 E a primeira! Cumprida! 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 Eu vi você! Onde está você? Apareça! Bebe-nos a glória, Rav! Temos orgulho em servir você, Rav! Grandes guerreiros! Vocês viram Varen? Quem? Varen, meu pai. Varen? Pai? Descobro ele, velho. Descobro foda mesmo. Poxa! Nossa! Headshot Fica aí fazendo cosplay de Odin E vamos de Dia da Marmota mais uma vez Besteira, eu te trouxe uma pessoa Veja Eivor, aí está você Que grande guerreira você se tornou Isso me enche de orgulho Como você chegou até aqui? Você se lembra da nossa grande batalha? Lembra como lutamos lado a lado Com sua mãe e Sigurd e nossos clãs unidos? Nós lutamos, pai Mas você não Morreu sendo covarde Veivor Aproveita O seu pai retornou Você perdeu todo o amor pela vida? Esse não era o meu pai Era uma mentira Não é mentira Foi o meu presente pra você Tenho poder aqui E posso fazer o que quiser Você queria ver seu pai Eu fiz acontecer Tão fácil quanto respirar Pelas leis de Odin Meu pai não tem permissão pra estar aqui Não quero ver ele onde não devia estar Ela tem um ponto Seu pai morreu fazendo o que esperava salvar você Morreu pra proteger você E seu clã? Não Ele... Esse é o fim do nosso caminho, Eivor Estamos em Valhalla O Campo Dourado Eterno Venha A batalha acena Venha Como tudo isso é possível? O cara descobriu a primeira máquina de realidade virtual Da... Da face da terra Criada pelos deuses Aí ele tá lá criando os jogos dele É basicamente isso Como os mortos são trazidos aqui? As valquírias que sabem Somente elas Não, não pode ser verdade Nada disso está certo Não se desespere, Eivor Olhe... Seus amigos estão aqui Todos que você queria estão aqui ao seu lado E todos eles estão vivos Até o Babidi tava ali Não... Eles não são reais Esse lugar é mentira Esse lugar pode ser o que você desejar que seja, Eivor Eu não quero isso Assim não Você se conformaria com uma morte vazia? A euforia que sinto aqui é uma ilusão Prefiro Krasnar feito corvo do que cantar uma canção falsa Ilusão ou não Aqui não há morte Não há dor Não há perda Nem traição Não como lá fora Você quer isso? Viver numa mentira? Sou uma velha em um corpo despedaçado A vida que me restava era curta Me despedi da minha querida Valka E vem para cá Desejo melhores falar Mas isso não é pra mim Tem um filme que tem essa história aí Mas esqueci qual que é o filme Preciso achar Sigurd Tá lá perdendo o braço como sempre, né? É o que ele faz O cara fala que tem poder aqui Não vou ser que tem o poder de ficar com o braço É, ele tá ali no meio já Spawnou ali O braço O braço Sempre a porra do braço Sigurd Isso é uma ilusão Um truque Parta agora comigo e volte pra Inglaterra Nosso povo precisa de nós Não Sou um ninguém naquele mundo Aqui eu sou alguém Poderoso Capaz Um Deus Talvez viva para sempre Aqui não posso morrer Vakas morrem Família morre Você deve morrer A única coisa que nunca morre é a reputação da pessoa que morreu Aqui você não tem reputação Mas lá fora Não é tarde demais Todos os dias Todos os dias a mesma guerra vazia A mesma vitória van Derramando sangue com gosto de água e cheiro de grama Você conhece batalhas reais? Glória real? Não é isso aqui Você sabe disso? Sei que sim Irmão É hora de ir embora Estou destinado a te seguir por toda parte Até o fim da minha vida? Tudo bem Vamos Vamos Você fica Não Te dou permissão Para partir Agora pronto Era só o que faltava Por que ir embora? Uma glória que votou tanto para encontrar O que aconteceu com a minha roupa velho? Me acompanhe Ih, o Ajin ta com arma hein Ele nunca aparece com arma nas que aconteceu Ô Jin, o que você fez com a minha roupa? Devolve agora É uma honra caminhar ao seu lado, Eivor Sua reputação será cantada por guerreiros para sempre Então tem trabalho de pegar aquela roupa, tá? Você tira ela de mim assim Você que carrega a marca de lobo Que esteve à beira da morte Mas revidou De boa, eu não sou o Odin, não é preciso da arma dele não Derramou o vinho corvino da batalha Para pintar reinos de escarlate Matou reis e os coroou como bem entendeu Sem se curvar a ninguém Manteve-se firme onde seu irmão tropeçou E assim mesmo foi ajudá-lo Abateu grandes inimigos em seu breve tempo Você merece seu lugar aqui, Eivor Aproveite Pro lado Meu povo precisa de mim Eu te dei tudo o que você queria Tudo o que você precisava Você não me deu nada Você não me deu nada Foi tudo eu Mas eu abri seu caminho Guiei seu machado Era uma mosca sunindo no meu ouvido Como ousa me renegar? Tudo em que acredita se agita a sua frente E você questiona tudo Questiona os próprios deuses E em frente Não ouse se rebaixar Seu salão dos mortos não passa de um sonho Não passa de um sonho? Um sonho é tão real quanto qualquer coisa aqui Sonhos não me inspiram Sonhos que nos deixam receosos Não impulsionam os homens para suas maiores glórias Então eu cansei de sonhar Não se eu não quiser matar em você E ai? A gente fica pra sempre aqui? E ai? E ai? A gente fica pra sempre aqui? E ai? A gente fica pra sempre aqui? Eu queria ter um golpe assim Olha como ia ser mais legal jogar o diodin Naquela parte E ai? Chega amigão Chega amigão Chega amigão Porque assim, morrer eu não vou então Porque você não tem vida Se você não tem vida e eu tenho vida Eu acho que é pra eu morrer Não tem vida Não tem vida Eu tô com medo Eu tô com medo É bizarra Esse aqui não é uma voz Eu acho que é só uma viagem Eu acho que é pra eu morrer Inclusive Eu acho que é pra eu morrer Ou o bugou, ele era pra dar prazer em um jeito Que é bem provável também, já que eles estão usando da Bulksoft Se eu morrer, só me fala que eu paro de buscar Eu não acreditei pro caralho Você viu o vídeo que eu mandei no Discord lá, João? O cara jogando com 20 pessoas Os bosses com 1 milhão de vidas, literalmente, não tô nem exagerando Você pode, na verdade Ah, tem que fugir de você então? Ok Você é minha! Não me dê as costas! É só jogar o machado, meu querido Não vira as costas para mim, Scar Eu acho que não é isso não Acho que não é fazer isso não Eu não sou eu Eu não sei Ah Acaba de ser Você é uma líder dos Enriar! Lute quando eu ordeno! Enriar! Foda! É canso de lutar! Vai! Larguei o ponto dele! Larguei o ponto dele! Boa sorte! Eu desço e fico de jantar! Eu desço de lutar! Eu descoberto! Descoberto! No mundo está com medo! Então, eu descoberto! Vem a gente descoberto! Temos que puxa agora! Veio para quando chegar na porta! Olha! Está na frente pô Isso é muito mal feito É muito mal feito É muito mas Muito muito mal feito Vamos seguros Vamos seguros O negócio bugou 300% Não fuja do seu destino Estamos numa boa né Odin É sobre isso amigos Vamos tentar empurrar de volta ao ponto de origem Que ele estava Eu Ai que maravilha Esse jogo é muito mal 60 horas aí Uma série de coisas vai quebrar meu senho A porta tem colisão Esse bagulho tem colisão A escada não tem Você é a coisa mais patética que existe no jogo Você é literalmente a coisa mais patética que existe no jogo Que caminho mano Não tem caminho não Acaba aqui ó Não tem caminho Podia nem puxar mais Está nem agressivo Muito bom O jogo do ano vai para O jogo do ano vai para Ele tem uma tocha né mano Volte Volte da onde? Estou tentando fazer qualquer coisa aqui Verde E aí É Ai Ai, eu odeio minha vida, mas... Que pariu cara, é só quero ir embora dessa merda de missão. Essa passagem chave do c******. Essa passagem suportável, que esse seguro. Ai, que inferno mano. Duas e oito Dez minutos atrás Quando é esse aqui eu não sei Mas vou ter que loadar Meu chapéu Só que quando ele chega para lá no maluco Eu queria ir embora logo Oxi É uma honra Vá caminhar ao seu lado Eivor Sua reputação será cantada Por guerreiros para sempre Demora muito essa caminhada Odin Vamos jogar um Gwent Você que carrega a marca de lobo Que esteve a beira da morte Mas revidou Ninguém liga Odin Vambora Ninguém liga Odin Ninguém liga Sério Vambora Ninguém quer saber Todo mundo jogou o jogo Vamos caminhar com o idoso No idoso e carente Ai velho Fala ai Derramou o vinho corvino da batalha Para pintar reinos de escarlate Blá 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 Vambora Matou o reis e os coroou como bem entendeu Sem se curvar a ninguém Nossa que coisa ruim né velho Meu deus Que coisa Aqui agora bem aqui Manteve-se firme onde seu irmão tropeçou Manteve-se firme onde seu irmão tropeçou E assim mesmo foi ajudá-lo Não vou empurrar ninguém agora tá bom Abateu grandes inimigos em seu breve tempo Você merece seu lugar aqui Eivor Aproveite Tá bom, tchau Falou Odin, até mais hein É, não sei porque você cria um portão que não leva a lugar nenhum né Odin Você não tá muito tudo batendo bem na cabeça Pra criar um portão que não leva a lugar nenhum Mas eu sou muito atrapalhado né Pro lado Meu povo precisa de mim Ai que bagulho E em frente Não ouse se rebaixar Seu salão dos mortos não passa de um sonho Se você não bater nele não começa a briga Não passa de um sonho Um sonho é tão real quanto qualquer coisa aqui Vai, mata ai Sonhos não inspiram Sonhos não nos deixam receosos Não impulsionam os homens para suas maiores glórias Então eu cansei de sonhar Preguiço 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 Bate uma preguiço Posso? Você vai deixar ele ir agora Odin? Bom, eu não voo, vou empurrar ele, tá bom? Eu não voo, vou empurrar ele, tá bom? Tô tendo a impressão que não é assim que é pra ser a luta Mas... Estou pacientemente caminhando do seu lado, senhor Ok, estou de pé, estou do seu lado E aí? Mano, eu não sei o que é pra fazer, desculpa Eu sou formado em Boom Soft Eu nem empurrei ele agora, eu nem empurrei Alguém descobre aí, porque mano Tudo deu errado, velho Eu consigo empurrar ele pra dentro do portão e dar alguma coisa? Ai Cara, o nome dessa missão é O que a gente deveria usar Pra fazer uma missão Ou se tivesse drogado de LSD, velho Eu não vou dizer que pague um machado, não dá não, eu acho Pegue seu machado O que? O que? Não, não é possível Não é possível Não é possível o que é isso Covarde dos covades O que que vem a ver de equipar um machado, velho? Pedite, carnalha Levante-me em frente, serva fracode Gente, eu vejo que vocês estão em pé nesses caras Não tem colisão não Não tem colisão não Se partir agora Você não é nada Comigo Você tem sabedoria Glória Poder De que mais precisa Ainda 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 Muito ruim essa missão Como é que tenha morrido? Venha mais perto, Leifold. Deixe-o ver você melhor. Deixe-o em paz, Varsim. Encarei o sol por muito tempo. Ele me cegou para a verdade. Que foi você. Foi você quem eu sempre quis. Você nos seguiu até aqui? Como uma raposa covarde escondida na moita? Você tolheu meu destino, Marca de Lobo. Destruiu minhas esperanças. Ele pirou o Eivor. Acabe com ele. Venha, Eivor. Salve seu príncipe aleixado dos corpos mortos. Está machucado? Não é nada. Vá, mate aquele background. Eu acho que eu prefiro me matar. Para me poupar do que eu quero ver daqui para frente. Mas você acha que não pode ficar pior. Você precisa sofrer mil vezes o que eu sofri. Do que se trata isso? Meu filho Eivor. Trata-se do meu filho. Está falando bobagem, Varsim. Perdão? É impossível. Dividimos tanto na Inglaterra. Lutamos e sangramos juntos. Cave, Eivor. Na fonte da sua memória. E aí, amigão? Você que eu faço o quê? Tipo, acho que isso aqui é confrontar, né? Você está se sentindo de frente com uma pessoa assim, não é confrontar, não? É, o cara me empurrou, velho. O cara me empurrou. Acuse de uma vez. Apareça agora. Eu não quero lutar com você. De que serve a batalha? Hora de falar. Esperei anos demais por esse momento. Chega de falar. Eu anseio por essa morte. Eu acho que não preciso nem perder a saliva em dizer o quão ruim é isso. Essa missão aqui. A gente não precisa desperdiçar a saliva com isso. O bagulho é muito ruim. Eu acho que depois dessa eu vou ilusir até o Goku for Ragnarok lá. É para morrer porque ele não tem vida de novo, então acho que é para eu morrer. É, só pidei os bons fatos. Mata ele. Mostre seu pescoço. Mostre. O beijo de um lobo tomou meu prêmio. É claro. Levante. Agora você tem mais, né? Meu filho não vai ter sofrido em vão. Amigo, você não tem barra de vida. Não tem por que eu brigar, né? Você gosta de dobagens como um bêbado de taberna. Cara, não tem barra de vida. Eu vou brigar por quê? Um problema de tempo do caralho. Você não vai morrer em paz. Nossa, que porra. Você nunca mais verá seu lado e seu povo. Que destreza, não é mesmo? Eu realmente me sinto muito motivado a continuar lutando. Nossa, ai ai, socorro. Posso me jogar? Deixa eu jogar. Ah, não dá. Socorro deuses, o que faço agora? O cara não tem barra de vida, mano. Eu vou ficar brigando com ele idiota. Chegou, pronto, eu não posso morrer agora. Não, não dá pra sair do elevador, tem uma barreira. Tem uma barreira no elevador, não dá pra sair dele. Aqui, olha. Spinbar. Não dá uma barreira. O cara não tem vida, mano. Só bateu com ele. Se você se resistiu, suir, se for que seja. Isso é a main quest, velho? É a main quest, né? Não é saída, eu não achei que era saída, mas não é. Meu Deus do céu. Eu quero que você sofra. Nossa, essa é a main quest. Ai, meu Deus. Essa é a final? E cadê o pai, mano? Eu sou seu pai até agora. E eu fiz tudo nas main quest. Droga! Vamos tornar isso mais interessante. Vamos arrastar Sigurd para a briga. Covarde! Me enfrente! Lute comigo! Se eu soubesse que isso aqui era o final, eu não tinha feito. Eu sabia que isso era pra vocês. Fiquem em guarda, Sigurd. Não faz nem sentido que eu passei em nem nordico é, né, velho? Pra ele ter essa reencarnação do Loki. Nem nordico o cara é. Começa aí o erro desse cara já, velho. Você tá querendo me dizer que no Mirage que a gente vai jogar depois do Assassin's Creed, é o Loki que tem que jogar com ele. Não faz nem sentido, velho. Sigurd! Cuidado! Ele vai pra cima de você! É muito ruim, velho. Meu Deus do céu. Ah, que coisa! Onde que eu vou agora aí, velho? Seu desleal! Vai morrer aqui! Isso não me traz alegria, justiceiro. Você sempre foi gentil, mas escolheu o lado errado. Sou o seu prêmio, Bassin. Venha! Você é, sim! Você não morre! Aqui não. Não pela sua mão. Vou te deixar pra morrer como uma fruta podre em uma árvore moribunda. E aí, e aí? Vai fazer o quê? E aí? Já morreu uma vez? Morre de novo! E aí? Vai fazer o quê? Fala aí pra mim o que você vai fazer. Fala aí pra mim. Fala aí pra mim aí. Vai fazer o quê, cara? Fala aí pra mim. Vá! 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 Eu acho que o Sigurd que eu deixei aqui no meio, mas... No final eu achei que os caras iam acertar... Meu Deus do céu... Seagulls! Para essa coisa! Apague o fogo! Siga! Ainda está vivo? Está! Está vivo! Está vivo! Eu... A raiva do homem, a fúria... Tinha uma dor familiar que... Não sei de onde vem... Ele estava delirando... Casa! Eivor! Caguei! E eu estava certíssima! Uma decisão idiota! Eu achava que você estava errado! Ainda acho! E ainda tem coisa mais antiga! Você roubou as riquezas do meu pai! Na minha pressa de partir! Devia ter te impedido! Um verdadeiro livre! Você pediu para levar! Ok! Você que pediu para levar! Eu faço com ele! Essa não é uma decisão leviana! Você é da família! Você era a minha drengue! Mas aqui... Os caminhos divergem! Que tristeza! Se eu tivesse falado disso antes... Eu nem tinha vindo com você! Eu ia poupar uma viagem até! Tá bom! Fica aqui então! O destino te trouxe aqui irmão! Pra casa! Aqui é seu lugar! Não se preocupe com o que deixou para trás! É muito ruim! A Inglaterra está infectada com memórias feias! Vou ficar aqui! Nas terras que me deram vida e força! Como a profecia me alertou! Profecia? Anos atrás... Antes de irmos à Inglaterra... Tive uma visão! Uma profecia em que eu... Que previu o percurso da minha vida... Até esse momento! Você nunca me disse isso! E sua profecia se concretizou? Eu... Eu não sei! Acho que sim! Mas não porque fui atrás dela! Bom... Espero pelo seu bem... Que você cresça no papel que conquistou hoje! Essa esperança é só o que me resta! Vou tentar! Prometo! Depois de uma missão maravilhosa dessa... Tudo que eu precisava mesmo... É vir para o presente! Nossa! Que missão boa, velho Meu Deus É pra fechar com chave de ouro mesmo, né? Bex, eu vou sair Calma, Leila Você tava vendo o meu feed? Que diabos foi tudo aquilo? Acho que era a solução Pro nosso problema Tá pensando no que eu tô pensando? Desmond Desmond, o que tem em ele? Desmond morreu no Revelations já, gente Esquece isso aí, mano O cara já morreu faz tempo, cara Ele só era um garçom quando entrou pra equipe E ele nem era dos bons Foi quando descobriu o seu propósito Ele era tipo uma... Sei lá, um tipo de singularidade Sabe? Um ponto de fuga A história da humanidade parecia convergir pra ele Em 2012, o Sol expeliu uma injeção de massa coronal tão grande Que devia ter destruído a vida na Terra Eu lembro Eu trabalhava na Abstergo Foi o Desmond que nos salvou Ele sabia como deter ela E morreu A Abstergo ganhou crédito por isso Algo a ver com a rede de satélites deles Uma mentira Foi o Desmond Ele desligou os cabos certos e salvou o mundo Mas alguns cabos ainda estão ligados Ainda gera um campo magnético Que fica mais forte a cada dia O templo que Eivor encontrou É de lá que o campo se origina Exato E ele já está funcionando há oito anos Ficando cada vez mais forte Agora tá perigoso Calor, radiação Não importa Temos que resolver isso Desligar ele Não, não, não Desacelere Ele ainda nos protege Tudo isso tá começando a fazer sentido Tudo que eu fiz Tudo que aprendi E trouxe aqui, nesse momento Não tá fazendo sentido nenhum Mas vamos lá Você vai precisar do cajado dessa vez Como proteção Senão você não passa nem do primeiro portão Certo, é claro Tá Eu tô pronto Tá bom Vou preparar, Van Tomara que eu avancar pote E eu vou contatar o navio Pode estar no porto de Boston Até amanhã à noite Valeu, Beto E aí, como é que eu saio daqui Como é que eu acabo com esse sofrimento que eu tô passando Alguém me tira daqui? Alguém me tira daqui Pelo amor de Deus Não teve uns 10% Nem isso eu tenho Tô pronta Não teve nada É um longo caminho até Boston Absolutamente nada da ordem É literalmente Mata uns caras pra mim aí Foda-se Mata os caras aí Mata os caras aí Mata os caras pra mim aí Não tem nada Não tem debate filosófico Foda Puta merda Não tem nada de Assassin's Creed Está aqui É muito ruim Esse aqui é o final de verdade Se alguém tivesse falado pra mim Zang Lá no começo Zang, o final é esse Mano, obrigado Você me poupou 70 horas de jogo Eu te agradeço muito por isso Meu Deus do céu E depois desse final Ainda não, mas tem 30 metros De gelo acima de mim Certo, a gente pode perder o contato Quando você avançar Então lembra o que conversamos Observa os medidores Especialmente o de radiação E fica sempre com o cajado Não dá Quem que tá com vontade de jogar Assassin's Creed Mirage Depois de jogar isso daqui Não tem como Me desculpa, gente É o Bassin, velho Comigo os caras Mas não, gente O Bassin realmente Foi um personagem muito foda Né, velho Meu Deus do céu Entrei Eu não vou fazer os outros finais Eu desalimei total Se você tivesse falado pra mim Que com a missão ele era o final Eu não tinha lido pra ela Entendi O elevador ainda funciona Ah, 75 mil anos O que são mais um ou dois milênios Já tá ficando mais quente Sim, pelos nossos cálculos Vai subir cerca de 16 graus Celsius De onde extrai tanta energia? Nossa teoria Placas tectônicas Os movimentos da crosta terrestre A lava agitada embaixo Ponte enorme de energia Tecnologia que a gente devia ter Energia Não fragmentos do Eden Bem Quando isso tudo terminar A gente pode criar uma etapa Sabe? Acaxar um lugarzinho Tocar uma van Só nas três Merda O sinal tá falhando, Sean Pode repetir, por favor O sinal tá falhando Esquece Eu ligo quando estiver lá em cima A gente tá querendo os Decepticons Por que não tenta nos ligar Quando estiver lá em cima Mais ou menos isso Vamos lá A gente tá querendo os Decepticons Aí está você Você tá fazendo hora extra Deve ter desabado Quando o gelo derredeu E aí? E agora? É que você morre, né? Eita! É que você morreu Desculpa Calma Uma poça de água Daquele gelo derretido Que gelo Vai lá pra escalar É que ela tá nadando de jeans Parabéns Pessoal que testou isso aqui Falou que gente Essa história tá muito boa Pode mandar fazer Ela tinha que ser proibida De fazer jogos Eu não sei onde o jogo quer que eu vá Mas pra ser sincero É muito ruim Acho que é um anime Não é possível que alguém Ter gostado desse final Não dá pra falar que é um final ruim Porque faz sentido Porque foi apresentado na história Só é muito ruim Melhor que olhar pra baixo Pula Vai poupar muita gente De ver o que vai acontecer aqui Porque meu Deus Puxar de APT faz melhor, mano Tenho certeza É isso que eu falo Essa Sensequude acabou no Revelation Depois disso Um filler Todos Não prestam Meu chapéu Ai Deus Isso não acaba Esse cara quer prolongar a tortura Pra ficar cada vez melhor No sofrimento Eu nem lembro quem me deu de presente isso aqui Mas eu vou fazer questão de caçar Depois pra mandar pra você Tomar no cu Quem me deu de presente Na moral A pessoa me odeia Por que alguém ia querer acabar a vida aqui A menos que achasse Que estava só começando O corpo do Bacinho Tá inteiro ainda É como o Animos É como o Animos Mas ela é uma idiota Ela é uma idiota, né Foi literalmente ela Que teve a visão do bagulho Ela que teve a visão do bagulho Ah, velho Não dá Isso aqui é É Valhalla de Eivor Ou Ou uma simulação dela Então o que devo procurar? Ou saber quando encontrar? Procura um final bom aí Quem sabe você acha Ai Deus Eu quero morrer, velho Alguma coisa errada Alguma coisa errada O que será que está errada? Eu não consigo pensar no que está errada Como não foi? A visão foi dela, caralho Ela que viu como a máquina funciona O que é isso? O bagulho O presente Talvez O futuro Chega mais rápido Vocês estão fazendo isso? Estão colocando essa máquina No limite Salve, galerinha Quem é seu mestre? Ele está aqui? Fico lisonjeado Estou só de passagem ali Naquele mundo Tecido de desejos e esperanças Basse Você enviou a mensagem Nos levou ao túmulo de Avor Sim As TCDs não é só da mitologia grega não Não? Não? Como? Você está presa aqui há um milênio Avor te botou aqui De fato Mas não estou sozinho neste lugar Não sempre Eu tenho um amigo que me ajuda Juntos Nós lemos os cálculos Depois que achamos a provável última morada de Avor Eu te contatei Através da teia que enreda a terra Como o ninho de uma aranha No nosso tempo Todo mundo estava conectado assim Um super organismo de tecnologia O bastão que você carrega Os templos que visitou Tudo tem uma única voz Posso te mostrar uma coisa? Por favor, não Imagino que você possa fazer o que quiser neste lugar Não tanto quanto você acha Eu estou preso ao meu corpo de uma forma bem desconfortável Mas pode desacelerar essa máquina Você sabe como funciona Sim Faremos isso juntos Pois outra catástrofe se aproxima Este nó do tempo Tem a desagradável tendência de corrigir a si mesmo Prossiga É difícil de confiar em você Você deve saber disso Não é obrigação sua confiar em mim Mas é o que eu posso oferecer Que cacete Silêncio, Urt Verdante Escute Relaxem O dia do descanso chegou Em paz Enfim Descansamos Que deu eu poder falar isso Só isso? Tá feito? Bacin! Cadê você? O que é isso? Ai Deus, estou cá, pavé O que é isso? O que é isso? O que é isso? É possível Não use drogas Senão você vai acabar fazendo isso aqui Na sua vida Eu não lembro desse cara não, eu falei dele Quem é você? E o que é isso? E o que é isso? e desfalece. Devo continuar analisando. Devo achar a solução para você. Devo deixar algo para você. Esse nó... Isso é agora, quando desacelero essa máquina? Sim. Inicio todos os meus cálculos a partir dele. A única coisa que sei, com certeza. Parece limitador. O que quer dizer? E se você voltasse mais? Para 2012, quando Desmond salvou o mundo. Desmond? E se ele não tivesse salvado o mundo? E se ele tivesse recuado e deixado o mundo queimar? Olha essas linhas do tempo. Analise elas. Entendo. Ideia interessante. Fascinante. Bilhões e milhões de novas linhas do tempo a explorar. Exato. São linhas do tempo que nunca aconteceram, mas podiam ter acontecido. Se Desmond tivesse deixado o mundo ser destruído, talvez os que sobreviveram teriam aprendido algo, um desastre. E talvez, em uma dessas linhas do tempo, podiam ter achado um jeito de evitar que acontecesse de novo. Isso é genial. Como você concebeu essa ideia? Se você passa tempo demais delimitando o que é possível, talvez nunca dê uma segunda chance para o improvável. Agradeço pela contribuição, Leila. Isso é só o começo. Ainda temos muitos dados para filtrar. Você vai ficar? Até a gente achar algo de útil, vou. Não quero que isso aconteça nunca mais. Talvez você não tenha muito tempo, Leila. A máquina está mais lenta, mas a radiação vai persistir por décadas. Pelos meus cálculos, você tem 73 segundos antes da exposição ser letal. Não estou preocupada. Tem o cajado do Éden. Ele cura e protege. Não. Não tem. Quê? Como? É claro. É claro? Porra! Certo. Vamos achar a solução juntos. Pelo tempo que for. E se isso significa que eu não posso sair nunca mais, que seja. Eu devo isso às pessoas que... Que machuquei. E as que eu amo. Sei. Sei bem como é. Vamos indo, tá? Alguns bilhões de linhas do tempo podem demorar. Bom, sim. Mas não vai parecer tanto tempo. É disso que eu gosto nesse lugar. Eu já sei. T sewing. Meço tbre, lá tá. Lohan doido em casa. Eu posso ir para. Ah, você está comigo? Eu estou com você. Olha, funcionou perfeitamente. O Furioso está aqui? Não, amor. Só nós restamos. E Leila? A herdeira de memórias cumpriu seu papel perfeitamente. Agora, um novo mundo nos aguarda. Sean, Bex, eu... eu tive que decidir. E decidi ficar. Vocês vão se perguntar onde eu estou. Ou talvez se existo. Eu não sei como responder isso. Mas não estou com medo. E não estou sozinha. Temos trabalho a fazer. Trabalho que pode levar dias ou anos. É impossível dizer. Mas nós vamos concluir. O que eu quero dizer é... Não venham me procurar. É perigoso demais e... E tarde demais. E cuidem. Vocês vão. Cuidem do mundo que ainda tem. E cuidem do mundo. Viu? Ela está bem. De certa maneira. O modo de falar? Serros. Temos que encontrar ela. Você a ouviu. Ela não quer ser resgatada. Besteira. Não há nada mais para salvar mesmo. Já passou muito tempo. Por sua causa. Você a deixou lá. Isso é... Um pouco demais, eu sei. Eu estou na mesma situação. Não, não. Você está em uma categoria só sua, cara. Somos assassinos agora? Não mais ocultos. Do árabe. Ha-Shashin. Ah. E nós temos o mentor? A metodologia ainda é essa? Sim. Nome? William Miles. William Miles. Gostaria de conhecer William Miles. Pode trazê-lo até mim? Podemos ligar para ele. Linha segura? Você pode falar com ele agora. Sem tecnologia. Cara a cara. Para um meio termo. É hora de levar a luta a esses... Esses templários. Como você diz. Eu não vou alugar algum, meus amigos. Seu ânimos está em boas mãos. O quanto você sabe? Minha cara. Inventamos essas coisas muito antes de vocês. Eu vou dar um jeito. Meu Deus, não acaba, velho. É um bom lugar para morrer, Eivor. Nem todos podem escolher. Você me venceu. Não sei como, mas venceu. Porém, sou eu que estou de pé. É que o roteiro é bom, né? E agora, posso tirar o que eu quiser de você. Suas memórias, suas habilidades e segredos. É tudo meu. Cara, acho que não tem nenhum lobo gigante de dano na terra. Caso vocês queiram saber aí, né? Acho que não tem nenhum lobo gigante de dano na terra. Nenhuma cobra que dá a volta no mundo. Mas ninguém viu, velho. Mas, ok. Boa sorte na procura aí. O efeito de sangramento não demora a bater. Uns diazinhos no máximo. Vamos lá. Ai, Deus. Não acaba, velho. Ai, cara. Mano, é muito ruim, velho. Eu não sei nem o que dizer, velho. Sério, pra resumir o que eu estou sentindo neste momento. Não sei nem o que dizer. Mas é muito ruim, velho. Acho que é o equivalente de você abrir um freezer. Que tem um pote de sorvete. Você abre a tampa e feijão. Acho que o equivalente é isso aqui, velho. Que eu estou sentindo agora. Nem um pote de feijão estragado ainda. Nem um pote de feijão dá pra fazer. O Прigente de feijão está estragado já. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quando... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.